Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, nós vamos falar sobre o substantivo. Nós já vimos a teoria, agora nós vamos fazer a correção das atividades do divide gramática. Então, da página 61 até a página 70, nós temos atividades sobre o gênero substantivo. Da página 68 até a 70, nós temos atividades sobre encontro e desencontro vocálico, hiato, ditongo e tritongo. Nós já tivemos uma aula sobre substantivos. Nós também já tivemos uma aula sobre encontro e desencontro vocálico, inclusive já fizemos atividades, tá bom? Então, nessa aula vamos falar sobre o substantivo, vamos corrigir as atividades e vamos relembrar aí a teoria, né? Vamos lembrar lá que o substantivo é aquela classe de palavras que engloba os nomes, né? Tudo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, tem nome, né? Tudo tem nome. O objeto que eu toco, o lápis, a caneta, o caderno, você está aí na sua casa, com certeza, se você estiver no seu quarto. No seu quarto tem um objeto em que você deita para dormir. O nome desse objeto é cama. Tem um lugar que você senta para fazer as suas atividades. Esse objeto tem nome, é um móvel, né? O nome desse móvel é cadeira. Então, nós temos aí uma série de classificações dos substantivos, né? Que nós vimos, por exemplo, nós temos os concretos e os abstratos. Os abstratos são aqueles que dão nomes aos sentimentos, a tudo aquilo que depende de algo ou alguém para existir, né? O amor, por exemplo, ele não existe se alguém não o sentir. A alegria não existe se alguém não senti-la, né? Então, o nome de ações, né? Por exemplo, o canto do pássaro é bonito. O nome aí dessa ação é substantivo, né? É um substantivo abstrato, porque é uma ação que depende o quê? De alguém para fazer, algo ou alguém para fazer. Depende do passarinho, né? Então, substantivo abstrato são aqueles que dão nome àquilo que depende de algo ou alguém para existir. O amor, pode ser sentimento, emoções, estados, nome de ações. Então, o substantivo abstrato vai nomear aquilo que depende de algo ou alguém para existir. Já o concreto, não. O concreto, ele vai dar nome. Às vezes eu tenho que esperar passar uns aviões aqui, então eu pauso o vídeo, tá bom? Então, enfim, o concreto, substantivo concreto é aquele que dá nome àquilo que não depende de nada para existir. Por exemplo, um lápis. Um lápis, ele não depende de nada ou ninguém para existir. Ele é um objeto e ele existe, né? Ele não depende de ninguém. Ao contrário da tristeza, por exemplo, né? Então, tem aqui uma caneta, por exemplo. É o nome desse objeto, né? Esse objeto tem um nome. O nome é caneta, certo? E esse objeto, ele existe, independentemente de outro ser, né? Então, o substantivo abstrato é aquilo que depende de algo ou alguém para existir e o concreto não, tá bom? Eu me ative mais nessa explicação porque surgiram dúvidas a respeito do substantivo abstrato, tá bom? Mas, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo que eu explico novamente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos passar para a correção das nossas atividades. Vamos começar lá na página 61 de gramática. Vamos fazer aí a leitura dessa tirinha do Serafim, tá bom? Para respondermos as atividades que seguem. Vamos lá. Serafim, a prova de português vai ser a prova. Não sei o que é substantivo concreto e abstrato. Fácil, Isabelle. A professora Norma disse que o substantivo concreto a gente toca e o abstrato não. Então, anjo é abstrato? A gente não toca em um anjo. Toca sim, pode tocar. Bem, questão número 1. A tirinha é um gênero textual que, entre outras características, possui o objetivo de produzir humor. Resultado, quase sempre, de uma fala e ou atitude inesperada. Lendo essa tirinha, podemos afirmar que o humor... Como se dá o humor nessa tirinha? Qual foi aí a atitude, a fala inesperada que gerou o humor? No caso aqui, o Serafim se considerar anjo, né? Ele foi explicar aí para a menina, para a Isabelle, que o anjo se toca assim, né? Porque ele era um anjo e aí gerou-se o humor, tá bom? Então, está aqui no último quadrinho, quando o Serafim se considera um anjo. Vamos ver as alternativas e qual se encaixa melhor nisso. É produzido por causa da dúvida da menina? A dúvida dela que gerou o humor? Não. É resultado da atitude inesperada do menino que se julga um anjo? Aí, essa já está correta. C, tem origem na fala da menina que não sabe a diferença entre substantivo concreto e abstrato? Também não. Essa fala aí dela não gera humor. Acontece no segundo quadrinho? Também não. Que nós vimos que está aqui no terceiro e é um substantivo concreto? Também não, né? A questão é a B, em que nós vemos aí que a atitude do menino ao se considerar um anjo, de se julgar anjo, que gera o humor da tirinha, do Serafim. Dois. No contexto da tirinha, o substantivo anjo é concreto ou abstrato? Nós temos que tirar da nossa mente, se nós já tivermos aprendido em algum lugar de que substantivo concreto é aquilo que a gente toca e substantivo abstrato é aquilo que a gente não toca. Não é bem assim, né? O substantivo abstrato, como eu acabei de falar, é aquele que tem dependência para existir, né? Por exemplo, o sentimento, o nome de uma ação, quando ela é realizada, ela depende de alguém que a realize, né? Uma emoção, estado emocional, tudo isso depende de nós para existir, né? A cultura, por exemplo. A cultura depende de uma sociedade para existir, né? Então, substantivo abstrato é aquilo que dá nome àquilo que depende, né? Que possui uma existência dependente. O concreto, não. O anjo, ali, ele não tem uma dependência de nada e nem ninguém para existir. Então, o anjo é um substantivo concreto, tá bom? Pode ser, aí, no caso, um ser imaginário, mas que, na imaginação, ele não depende de nada para existir, tá bom? Então, anjo é um substantivo concreto. Agora, vamos lá. Três. Cite três exemplos de substantivos abstratos. Nós já falamos de versos aqui, né? Eu já falei de versos, é amor, tristeza, alegria. Acabei de falar um também, a imaginação. A imaginação é um substantivo abstrato, né? E vem de imaginar. A imaginação depende de mim para existir, né? Eu que vou ter a imaginação. Então, é o nome de uma ação que depende de um ser. Então, também é um substantivo abstrato. Então, a imaginação, a alegria, a tristeza, a cultura, o amor, a bondade. Enfim, nós temos aí uma série de substantivos abstratos. A resposta é pessoal, porque vocês que vão escolher, tá bom? Se vocês lembrarem mais de três, podem colocar, tá bom? Tem três linhas aí, vocês podem encher de substantivo abstrato, tá bom? Você vai colocar aqui do lado também, desse tome nota. Vamos lá. Quarta questão. Na tirinha, Serafim se julga um anjo, mas não seria propriamente um. Na verdade, ele certamente acredita que possui características que, em geral, atribuímos aos anjos. Isso acontece porque, embora não existam no mundo real, eles estão bastante presentes no nosso imaginário. Eles aparecem em desenhos animados, nos filmes, nas histórias infantis e etc. Pensando nisso, descreva com suas palavras a maneira como você vê um anjo em seu imaginário. Então, anjo é o que não existe, né? Está aí no nosso imaginário, na nossa imaginação, né? Um ser imaginário. Mas é um ser imaginário que está tão presente aí na nossa sociedade que, com certeza, vocês conseguem aí descrever o anjo. E vão perceber que, por mais que não seja algo que exista, o anjo não existe, todo mundo vai ter uma concepção parecida sobre o anjo. É tão concreto a existência desse ser na nossa imaginação, que nós já temos aí um modelo de anjo na nossa mente, né? Geralmente, é um bebê que possui asas branquinhas, possui uma auréola, né? Que é aquela coroinha redondinha que tem na cabeça e loirinho, com o cabelo enroladinho, cacheadinho. Então, normalmente, é essa imagem que a gente tem de anjo, né? Pelo menos é alguém que tem asas. E é um ser bom, né? Nós temos aí o anjo como um ser de luz, um ser bom, que vem trazer aí paz. Então, vamos lá. A resposta é pessoal. Vocês vão colocar, cada um vai colocar a concepção de anjo que tem. Mas, o gabarito traz o seguinte, que a gente espera que vocês utilizem bastantes adjetivos nessa descrição. Aí, nesse momento, ele traz assim, nesse momento, podemos aproveitar para antecipar o estudo dessa classe de palavras. Nós sabemos que o substantivo é uma classe de palavras que vem nomear. O adjetivo é a próxima classe de palavras que nós vamos estudar, né? Mas, adiantando aqui um pouquinho, o adjetivo é aquela classe de palavrinhas que vão dar características aos substantivos, certo? O anjo, ele é fofo. Fofo é uma palavrinha que vem dar características ao anjo. Ele é doce. Ele é pacífico. Então, são palavrinhas que vêm dar características, vêm especificar ali esse ser, né? Por exemplo, nós temos aqui a caneta, né? Eu até guardei aqui, mas vou pegar a caneta. Eu olho esse objeto aqui, nós sabemos que caneta é o nome desse objeto. Mas, se eu falar caneta sem mostrar essa caneta aqui, nós podemos, pode vir em nossa mente diversos outros tipos de caneta. Mas, esse objeto aqui em específico, ele tem uma cor, ela é cor de rosa, ela é grande, né? Então, são nomes que vão especificar, vão dar características a esse objeto aqui, certo? Então, se por exemplo, você tem uma caneta dessa na sua casa, uma caneta cor de rosa grandinha, assim. E aí, a sua mãe pede, ô Maria, pega pra mim aquela caneta. Aí, você vai perguntar, mas qual caneta, mãe? Aquela cor de rosa grande, que tem uma tampinha, que é rosa mais claro. Aí, você, a partir dessas características, você vai saber identificar esse objeto, certo? Então, adjetivo é aquela classe de palavras que vem dar características aos substantivos, aos nomes, tá bom? Mas, nós vamos adentrar aí, de forma mais profunda, essa classe de palavras no próximo capítulo, tá bom? Por enquanto, vamos nos ater aos nomes, aos substantivos. Bem, quinta questão. Como vimos, os substantivos podem ser agrupados em diferentes grupos classificatórios. Nós vimos lá, substantivo concreto, comum, abstrato, coletivo, primitivo, derivado. Pensando nisso, analise as afirmações seguintes, assinalando o V, verdadeiro, ou F, falso. A, todo substantivo composto é derivado. Está correto por quê? Nós temos aqui V de verdadeiro. Por que o substantivo, ele é composto? É porque ele possui mais de um radical, né? Então, ele é derivado sim, porque eu tinha já um radical, e aí, se uniu a outro, e aí, formou um novo substantivo, né? Então, todo substantivo composto é derivado sim, porque ele vai derivar de outro substantivo, tá bom? Se vocês ainda tiverem dúvida aí sobre essas classificações, além de realizar as atividades, voltem lá no conteúdo, tá bom? Se for necessário, assistam novamente a aula, mas na gramática de vocês, o capítulo 3 é todo sobre substantivo, tá bom? Vamos lá. B, todo substantivo derivado é simples? Não, nem todo substantivo derivado é simples. Nós podemos ter também composto, como a A aqui já disse, né? Então, a B é falsa. C, todo substantivo primitivo é simples? É, porque esse substantivo simples é aquele que possui apenas um radical, né? Então, se ele possui um radical só, que é o caso do primitivo, que é o caso do simples, o primitivo sempre é simples, porque é dele que vão surgir outros, né? Que aí pode ser composto, pode ser outro simples também, mas aí ele vai acrescentar algum prefixo, algum sufixo ali. Então, mas todo substantivo primitivo é simples, tá bom? Sempre que nós temos um substantivo primitivo, que é aquele que pode dar origem ao outro, aos derivados, ele é simples, tá bom? Então, C, verdadeiro. Agora, vamos para D. Nem todo substantivo próprio é simples. Nós temos como substantivo próprio, aqueles que dão nomes específicos, né? Por exemplo, Nayara. Nayara é o substantivo próprio, né? É o meu nome. Mas, nós temos substantivos próprios que são compostos. Por exemplo, Ana Clara, Maria Eduarda. Então, nós temos aí um substantivo que é próprio e é composto. Então, não é todo substantivo próprio que é simples, tá bom? Então, a D é verdadeira. Letra E. Os substantivos derivados têm de apresentar mais de um radical. Não. O substantivo composto é aquele que apresenta mais de um radical. Os derivados, não. Os derivados, eles vão vir de outros, né? Chamados de primitivos. Mas, não necessariamente serão compostos. Como eu disse, a gente pode colocar apenas ali um sufixo, um prefixo, que são partezinhas, né? Da palavra. Por exemplo, livro. Livro é um substantivo primitivo, né? O nome de um objeto. Mas, aí, desse substantivo primitivo, eu posso derivar outro. Por exemplo, livraria. É um nome que veio do livro, né? É um lugar onde se vende livros. Então, é um nomezinho que veio deste nome, livro. Nomei o local que se vende, né? Livraria. E eu não acrescentei outro radical, né? Eu só acrescentei ali um sufixo, ok? Então, livraria, ok? Então, não. Não, nem todos os substantivos derivados apresentam mais de um radical, tá bom? Então, os que apresentam mais de um radical são chamados de compostos. F. Os substantivos comuns são escritos com inicial maiúscula. Não. Os comuns não são escritos com inicial maiúscula, e sim os próprios, tá bom? Então, a F também é falsa, ok? São substantivos próprios que são escritos com a primeira letra maiúscula. Por exemplo, nosso nome. A gente sempre tem que começar o nosso nome, escrever o nosso nome com inicial maiúscula. O nome da escola é um substantivo próprio, deve ser escrito com letra maiúscula. O nome da nossa cidade também é um substantivo próprio, deve ser escrito com letra maiúscula. O comum não. Vamos para a sexta questão. No dia a dia, muitas vezes, utilizamos substantivos no grau aumentativo ou diminutivo, sem necessariamente estarmos enfatizando seu tamanho ou sua intensidade. Observe isso nas frases a seguir, procurando compreender o que realmente se quis dizer. Discuta com seus colegas. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais aqui, não é só. Só esses mesmos. Nós temos aí A, B, C e D. Nós vimos que, quando nós estamos tratando de grau, nós trabalhamos grandeza, né? O tamanho e também a intensidade. Mas, foi mencionado também na aula sobre substantivos, que o grau também pode ser utilizado para dizer, por exemplo, para se referir, por exemplo, a um afeto. Por exemplo, que lindinha. Não quer dizer que é tamanho, lindinha, pequeno. Mas, sim, é um afeto, né? Uma forma afetiva ali de se referir. Tá bom? Então, vamos lá. Ah, Mário tem 30 anos, mas é um bebezão. Ok. Literalmente, aqui, em relação ao tamanho, eu estou dizendo que Mário é um bebezão? Que ele é um bebê grande? Não, né? Ele é um adulto. Quando eu falo que ele é um bebezão, eu quero dizer que ele é mimado, que ele ainda tem atitudes infantis e tal. Então, não estou me referindo ao tamanho ou intensidade. Ok? B. Ele diz que não tem dinheiro, mas comprou um carrão. Esse carrão aqui, quer dizer que o carro é muito grande? É um carro grande? Não. Quer dizer que é um carro, ó, top. É um carro caro, né? É um carro muito bom. Então, ele fala que não tem dinheiro, mas foi lá e comprou um carrão. Um carro que só quem tem dinheiro pode comprar, né? Então, aqui é não estar ligado ao tamanho. E sim, a admiração, porque é como, nossa, um carrão. Passa um carro muito lindo na rua, você, menino, vê e fala assim, nossa, que carrão. Quando eu crescer, eu quero ter um desse. Né? Porque você acha aquele carro muito bonito. C. Ei, belezinha, hoje você vai estudar. Nós temos aqui, belezinha, né? Você está querendo se referir aí a uma beleza pequena? Não, né? Ei, belezinha, hoje você vai estudar. Está sendo aí sua mãe. E pensa, você está lá jogando, aí sua mãe chega o seu pai e fala assim, ei, belezinha, hoje você vai estudar. É para você parar de jogar e estudar, né? Então, não está se referindo aí a grandeza, a tamanho. D. O bonitinho saiu e deixou tudo bagunçado. Que também é uma ironia, né? Uma forma de ironia, o bonitinho. Quer dizer que é um bonito pequenininho? Não, né? É uma maneira de irônica de falar assim, ah, aquele bonitinho. Ou se não, pode ser o contrário também, né? Pode ser no aumentativo. O bonitão saiu e deixou tudo bagunçado. Conseguem entender, gente, que quando nós falamos de grau, grau de substantivo, aumentativo, diminutivo, não quer dizer sempre, todas as vezes, que é referente a tamanho e intensidade, tá bom? Pode ser uma forma irônica, uma forma de expressar admiração, tá bom? Uma forma de demonstrar afeto. Ok, vamos lá. Sete. Os substantivos, como vimos, são palavras com as quais nomeamos as coisas do mundo, reais ou imaginárias, que podem ser apreendidas como substâncias. Nessa classe de palavras, existem os substantivos primitivos, isto é, aqueles capazes de originar outros, que são chamados, portanto, de derivados. Um substantivo primitivo pode originar inúmeros derivados, por isso, estes são muito mais numerosos que aquele. De vento, por exemplo, derivamos ventania e vendaval. O processo de derivação, normalmente, segue regras bem definidas, mas nem sempre é assim. Muitas vezes, na formação de um substantivo derivado, acrescentamos algum sentido inesperado e engraçado. Os substantivos destacados nas frases a seguir foram derivados nessas condições. Em grupo, com seus colegas e o professor, procure definir o sentido desses substantivos. Bem, nós não vamos juntar em grupos, né? Porque, infelizmente, não dá, mas vamos discutir aqui. Se vocês quiserem anotar alguma coisa a respeito disso, podem colocar nesses quadrinhos que tem ao lado, tome nota, tá bom? É um espaço para vocês anotarem o que quiserem, tá bom? Por exemplo, se eu falar algo aqui que vocês acham que vai ser necessário vocês usarem depois, anotem aqui, tá bom? Ah, Paulo está morando em um apertamento. Olha aqui, nós sabemos que há um imóvel que é chamado de apartamento. Aqui, temos um substantivo derivado, né? Que veio de apartamento, mas que é de forma cômica aqui, né? Irônica, está falando que o apartamento é muito pequenininho, né? Então, Paulo está morando em um apertamento. É tudo muito apertado, pequeno. B, Marcos é namorido de Sílvia. Nós temos aqui um substantivo derivado, né? Que veio de outro, que é a mistura de namorado com marido, né? Então, ele é o namorido de Sílvia. Marcos é o namorido de Sílvia. C, Isto não é café, é um chá-fé. Outro substantivo, né? Que veio aí, de forma engraçada, falar que o café estava muito raro, estava parecendo um chá. Então, é um chá-fé. D, ela fala portunhol. Ah, o portunhol aqui seria que o idioma que ela fala, né? É uma mistura de português com espanhol. Então, é portunhol. E, Marcelo é pãe de Arthur. O que seria esse pãe aqui? Mistura de pai e mãe, né? Que ele é, ao mesmo tempo, pai e mãe de Arthur. F, Arthur está na fase da aborrecência. Ah, isso é ótimo, gente. Este nome é ótimo. A aborrecência é o nome daquela fase em que o jovem ainda não chegou na adolescência, mas ele crê que ele é adolescente, né? Então, costumam chamar aí de aborrecência. É um momento também que passa por várias fases, às vezes difíceis, né? Então, a gente ouve muito aí este nome. G, Paula é chocólatra. Meu Deus, o que é isso? Chocólatra é aquela pessoa que é viciada em chocolate. Nós não temos quem é viciada em algo como alcoólatra. Chocólatra é aquela que é viciada em chocolate. H, vou precisar de um paetrocínio para fazer esse curso. Patrocínio é o quê? Quando alguém ajuda financeiramente, né? Está querendo um patrocínio aí de quem? Do pai, né? Então, estou precisando... Vou precisar de um paetrocínio. E, Carlos é um sincericida. Ou seja, ele é muito sincero, assim, ao ponto de... De ser perigoso aí essa sinceridade dele. Ele é um sincericida. Nós não temos lá o suicida, né? Então, ele é muito sincero. É o sincericida. J, Márcia é escra-diária naquela empresa. Ela é uma estrategiária que ela é escravizada lá. Ela tem que fazer de tudo e mais um pouco. João é um mal-torista. Quer dizer que João dirige mal. Veio aí de motorista. Mas ele é um mal-motorista. Então, ele é um mal-torista. E o filho deles é uma criança. Dizem a mistura de... Criança mais onça. Será que seria isso? Uma criança que é muito brava. Que é muito ágil. Não sei, né? Uma criança. É uma maneira cômica aí de falar, né? Criança. Se vocês tiverem outras observações a fazerem a respeito dessas palavras. Vocês podem falar comigo, tá bom? Podem escrever ali. Se quiserem, eu partilho no grupo também. Vamos para a oitava questão. Leia o quadrinho a seguir. Quem é, pai? É a crise, Serafim. Não se preocupe. Crise é um substantivo abstrato. Mas acho que vai doer no meu bolso. Ah, por que, para Serafim, o pai não deveria se preocupar com a crise? Bem, ele pensou que, por ser um substantivo abstrato, a crise não iria afetar diretamente e concretamente o pai. Então, por isso que ele disse ao pai que ele não deveria se preocupar com a crise, né? Porque ele, por ser um substantivo abstrato, a palavra crise não poderia prejudicar o seu pai, não iria afetar o seu pai, né? Se ele diz mais acho que vai doer no meu bolso, quer dizer que para ele é um substantivo concreto, né? Seus efeitos na economia e na família vão ser algo concreto, né? Algo real, né? Serão sentidos. Então, para o pai, o substantivo crise tem um sentido concreto, isto é, seus efeitos na economia, da família, no seu bolso, serão sentidos. C. Considerando sua resposta para a questão anterior e a época em que essa charge foi produzida, outubro de 2015, a crise que provavelmente, a que crise provavelmente o personagem se refere? Se for preciso, faça uma breve pesquisa. Se for necessário, né? Vocês poderiam pesquisar aí qual crise que a gente passou no ano de 2015, né? Foi uma crise política e econômica, né? Nós tivemos aí uma inflação muito alta, uma insatisfação muito grande com o cenário político no nosso país. E aí é a essa crise que o pai e o Serafim fazem referência, né? Então, o gabarito vai falar o seguinte, a charge faz referência à grave crise política e econômica que atingiu o Brasil em 2015. Até o momento em que estamos escrevendo este capítulo, ainda não sabemos qual será a duração desse problema. Esse problema aí passou ou será que piorou, hein, gente? De 2015 pra cá. Acho que no momento que a gente tá vivendo agora, principalmente com essa pandemia, nós estamos vivendo aí novamente uma crise, né? Uma crise mais grave, inclusive, que a de outubro de 2015, porque é uma crise que tá atingindo o mundo todo, né? Veio lá de fora e agora tá atingindo o Brasil. A questão 9, nós vamos fazer a correção na próxima aula, tá bom? Nós já temos aí uma videoaula de meia hora. Pra não ficar muito extenso, vocês vão agora revisar esses conteúdos, essas questões que nós resolvemos até agora. Vão fazer a correção e vão revisar, tá bom? Amanhã nós vamos ter novamente uma aula de português em que eu vou terminar a correção dessas atividades, tá bom? Da página 9 até a página 70, tá bom? Até as questões de encontro vocálico e desencontro vocálico, tá bom? Que é 9, 10, ainda temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas pra corrigir, tá bom? Então é isso, estudem, revisem aí o conteúdo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, vocês me enviem que eu tento esclarecer, tá bom? Bons estudos, até a próxima aula.